Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal. Vamos mexer agora um pouquinho com o arco-mino e eu vou estar refazendo o timer de máquina, uma versão um pouco mais simples para o pessoal estar entendendo, beleza? Bom, a gente tem aqui o nosso sistema montado, tem o display 16x2, o pessoal pode escolher outros tamanhos. Temos também um transitinho que vai armar o relé, que vai ligar alguma coisa, desligar ou ligar alguma coisa. E os botões para controlar o nosso timer, aqui tem o start ou para cima, o stop ou para baixo e o set para a gente configurar. Belezinha? Ficou mais simples agora. Bom, vamos para o código, aqui eu vou definir o nome para os nossos pinos, vão ser os botões, botão de start, start up, o pino 0, o stop, down, pino 1, o set timer, pino 2, e o relé como saída, pino 3. Belezinha? Está aqui os nossos botões, start, stop, set e o nosso relé. Ok, eu vou incluir a biblioteca que controla o LCD, liquidcrystal.h, já vou criar o nosso objeto padrão ali, liquidcrystal.lcd, as constantes de A0 até A5, joinha. Vamos fazer um teste como de costume, vou iniciar aqui com 16x2, nctbegin, e vou pedir para imprimir um texto aqui, colocar timer de máquina. Ok. Vamos testar para a gente ver. Ah, tem que salvar aqui, né? Salvar o nosso código. Timer de máquina. E, beleza, uma coisa nova aqui, para a gente poder passar isso para o Arduino, simulado ali no Proteus, a gente vem aqui em Sketch, exportar binário compilado. Ele vai criar o arquivinho binário para a gente, na pastinha. Beleza? Mesma pasta do projeto. Aqui os dois arquivos, provavelmente o de cima. É isso aí. Beleza, agora para pegar esse endereço, é só vir aqui no Arduino, clicar aqui na pastinha, e buscar ali, é o de cima mesmo. Joia, nosso arquivo X. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia, funcionando ali, ó. Timer de máquina. Ok. Vamos continuar, então. Aqui eu vou fazer um delayzinho para poder dar um tempo de um segundo, e vamos escrever outra coisa. Primeiro eu tenho que limpar o display. LCD.clear. LCD.print. Eu vou colocar iniciar contagem. Ok. Vai ser bem prático. É pá e pum. Bom. Vamos exportar o binário de novo. Ele vai salvar por cima. E é só executar. Vamos testar para ver. timer de máquina. Iniciar contagem. Bacana. Bom, vamos continuar. Eu vou criar variáveis para a gente guardar o nosso tempo. As horas, os minutos e os segundos. Vou colocar o segundo aqui com 5. E o resto tudo com 0. Eu vou criar variáveis auxiliares, porque eu vou guardar esses valores na memória. A gente vai fazer um sisteminha com a memória Apple do Arduino, no próximo vídeo. Vou colocar todo mundo aqui com 0. Vou criar variável para o modo também, para a gente configurar. Beleza. Vamos fazer uma função para reiniciar tudo, reset. E uma para controlar o timer. A função principal aí. Antes de tudo, a gente vai configurar os nossos pinos. A gente só deu o nome para eles. Todos os botões como input pull up. E o relê vai ser como output. Deixa eu copiar aqui para ir mais rápido. Start underline up. Stop underline down. DW. Set time. E o relê. Obedecendo aí o padrão de constantes com letra maiúscula. Aqui o relê é output. Joia, joia. Bom. Vamos chamar já o reset aqui. Depois a gente cria ele. Bom, já que eu chamei, agora eu tenho que criar, né? Mas tudo bem. Vou deixar vazio. E logo em seguida, vou fazer o timer. Vou chamar o timer já direto aqui no nosso loop. Ele vai exibir o display. Então, vai estar sempre atualizando. Joia, joia. Vou criar uma variável aqui para o nosso contador. Se ela for verdadeiro, vai contar. Então, eu vou começar ela com falso. Só vai contar quando eu pressionar um botão, né? Quando eu quiser. Vamos começar aqui. Timer. Se o contador for verdadeiro, Então, ele vai fazer uma verificação. Se eu tiver horas, eu não tiver segundos e não tiver minutos. Eu vou tirar uma hora e vou passar os demais aqui para 59. Minutos igual a 59. A verificação dos minutos. Se eu tiver minutos e não tiver segundos, eu vou remover um minuto e vou passar os segundos para 59. Ok? Tem que estar na ordem aqui. If else. Joia. E por último, se eu não tiver segundos, ou se eu pressionar para o stop, para poder dar uma parada, a gente vai parar. A contagem acabou. Ou foi cancelada. Eu vou exibir um texto aqui. Na linha zero, na coluna 3. Vou imprimir terminado. Ok? Depois a gente chama o reset. Acabou o serviço aí do contador. Beleza? Bom, vamos aqui embaixo. A gente vai colocar um delay de um segundo. Ele vai contar de um em um segundo. Se eu tiver segundos, segundo menos menos. Belezinha? Então, ele vai estar contando de trás para frente, através dos segundos. Agora, a gente tem que exibir isso no nosso display. LCD vai exibir a hora. Eu vou exibir também os dois pontos na frente. Vou fazer o mesmo para os demais. Vou exibir os minutos, os dois pontos na frente. E os segundos não precisa dos dois pontos. Belezinha? Vou posicionar o cursor no comecinho, para a gente exibir esses dígitos. 4,1. Vou colocar no meio do display. O pessoal faz essa parte aqui a gosto. E vamos testar o nosso programa. Exportar binário aqui. Não precisa buscar de novo. É só dar stop e começar outra vez. Aí, timer de máquina. Já é a joia. Iniciar contagem. E os nossos dígitos. Só que eles estão sozinhos, né? Esse formato aqui fica feio. Vamos deixar ele do jeito certo. Então, aqui vai ser o seguinte. Se caso eu tiver menos de 10 horas, ou seja, eu só tenho um dígito, eu vou completar com um zero. Então, o LCD print, zero. Aqui é para a hora. Vou fazer o mesmo para os demais, para os minutos e para os segundos. Simples assim. Ok? Agora, quando o dígito for menor que 10, ele exibe um zero. Time de máquina. Joia, joia. Com formato de relógio. Ok? Todos os valores estão com zero, porque eu não passei os valores ainda. Então, eu vou fazer isso aqui no reset. Toda vez que você reiniciar, eu vou pegar o valor que está guardado na memória e vou passar para os nossos dígitos. H vai receber as horas. M vai receber os minutos. E o S vai receber os segundos. Ok? Toda vez que reiniciar. Só vai trocar quando a gente configurar. Então, eu vou passar o nosso conte para verdadeiro, que eu quero que ele conte agora. Vou posicionar o cursor para mim escrever um texto. Lá em cima, 00, print, contando. Ok. É isso aí. Vamos testar para a gente ver. O reset está sendo chamado aqui, logo no começo. Testando. Timer de máquina. Contando. Tem um lixo de texto ali no display. Depois a gente tira. Joia. Está aí o nosso timer. Ele está contando. 3, 2, 1, 0. Beleza? Só que ele começa de novo. Não mandei parar. Vamos arrumar esse detalhe aí. Então, joia. Aqui eu só dou um espaço e outro espaço do outro lado. Bom, o nosso conte está sempre ligado. Então, eu vou passar ele para desligado aqui em cima. E no meio, eu vou colocar um laço while. Ele não vai passar daqui enquanto eu não pressionar um botão. Se o conte for falso, e enquanto eu não pressionar o Start Up, é o Start, né? Esse botão tem duas funções. Enquanto eu não pressionar o Start, ele vai ficar preso aqui. Ok. Aí ele não vai contar de novo. Vamos testar para ver. Joia. Displayzinho. Iniciar contagem. Bom, agora, se eu pressionar o Start, ele começa a contar. 3, 2, 1. Acabou. Exibe o texto terminado e para a contagem. Joia, joia. Vamos continuar. A gente vai fazer a função que configura o Set Timer. Belezinha? Set Timer e tipo Void. Vou criar mais uma variável para a gente fazer, para dizer qual é o dígito que a gente está trabalhando, que a gente está configurando. Agora, eu preciso chamar o timer uma vez, para poder exibir o display, senão não vai aparecer nada. Aí ele cai no laço e fica esperando. Agora eu vou colocar uma outra opção. Eu vou escolher se eu começo apertando Start ou se eu vou fazer a configuração com o Set Timing. Se eu pressionar o Set Timer, eu vou chamar a minha função Set Timer. Ok? Simples assim. Vamos criá-la aqui embaixo. Set Timer. Eu vou colocar umas variáveis auxiliares aqui. Vai ser o status com o false e a nossa chavinha, o key. Com o false também. Belezinha? Eu vou criar mais uma para poder acelerar a contagem, senão a gente vai ficar 1, 2, 3 na hora de configurar e eu quero que ele acelere. É o FF, é o Fast Furious. Começando com o zero. Vou ter que posicionar o cursor onde eu quero, ali, lá em cima, para eu escrever um texto. Vai ser definir o tempo. Ok? Agora eu coloco um laço. Enquanto o status for falso e eu não pressionar o Start e o modo for diferente de 3, porque 3 é para sair. Enquanto isso, eu vou ficar preso dentro do laço. Vou estar chamando o time o tempo todo para atualizar o nosso display. Vou passar o blink para verdadeiro. A gente vai fazer ele piscar. A gente está configurando. E agora sim, se eu pressionar o Start Up ou o Stop Down, eu vou fazer a configuração. Mas a gente vai fazer isso no próximo tutorial. Belezinha? Porque isso aqui é um pouco mais complicado. Se o FF for menor que 10, eu quero que ele conte até 10 para poder disparar. Para a gente não ficar segurando o botão o tempo todo ali, né? 1, 2, 3. Ele vai pular bem rápido. O FF vai estar ganhando. Ok? E eu vou passar o blink para falso. Por quê? Porque eu não quero que ele fique piscando enquanto eu estou configurando. Que vai atrapalhar e atrapalha bastante. Eu testei aqui. É bem chatinho. Bom, agora se eu tiver FF, eu vou voltar ele para trás. Para poder segurar o botão outra vez. Ok? Bom, vamos testar para ver até aqui. E depois a gente termina. Testando. Time de máquina. Iniciar contagem. Tem 5 segundos ali que eu deixei. Contando. Olha os textos trocando aí. Terminado. Bacana. Tem que dar uma empurradinha no terminado ali. Se eu pressionar aqui o set. Ele vai para o definir tempo. Ok? Mas a gente vai fazer isso depois. Vamos estar subindo e descendo o nosso tempo. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Esse eu vou deixar o código na descrição. Se bem que o pessoal podia fazer. Porque é bem simples. Bem pequeno. Até a próxima aí galera. Quem gostou dá um like. E valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto